Oi pessoal, tudo bem? Olá! Da continuidade a parte de resolução de questões de geometria, parte de área, perímetro e também até capacidade do reservatório, volume, enfim. Essa aqui é a questão número 6, porque da 1 até a 5 a gente já resolveu, já postou aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui o link na descrição, para que você, se ainda não assistiu, possa ir assistir e acompanhar da 1 até a 10. Ok pessoal? Siga a gente, compartilhe o vídeo e dúvidas, deixe nos comentários. Bora lá! A questão 6, 2023 para mecânico. Calma e paciência. Para fazer uma bancada no campo entre duas paredes, Murilo comprou dois pedaços retangulares iguais de madeira, de dimensões de 30 centímetros por 20 centímetros, e fez em ambos os pedaços um corte para transformar as peças em um trapézio, de modo que eles se encaixassem perfeitamente um no outro, formando uma peça com o formato da quina da parede aqui, conforme a figura abaixo. Aqui tudo no texto, tá tudo aqui na imagem, na figura. A área total, a área total da bancada aqui, Murilo, após a montagem da peça, será uma dessa aqui. Só achar a área da figura aqui. O que eu posso fazer aqui pessoal? Olha só, essa fica tipo um L aí, né? Primeiro para baixo, eu posso aqui, se eu quiser posso cortar aqui. Vou formar dois retângulos, ou corta aqui. Cortar aqui. Esse aqui ficou um retângulo chamado de retângulo 1. Como é que calcula a área de um retângulo? Um lado, vezes o outro, beleza? Então esse aqui, o retângulo 1, vai ser 20, cuidado aqui agora, vezes... Esse espaço aqui, quanto é? Olha só, todo, fora a fora, é 80. Mas é só até aqui, ó. Perceba que aqui não é 20, ó. Se aqui é um retângulo, aqui também tem que ser 20, ó. Tem que ser 20 também. Então, dos 80, que é fora a fora, eu já tenho 20. Então, o que tem que ser? Isso, a gente tem que ser 60, ó. 60, que mais 20, 80. Então, é 20 vezes 60. Vou achar a área da figura 1, que é essa daqui, ó. 20 vezes 60, 2 vezes o 6, dá 12. Repete 0. 1, 0, 2, 0. 1, 2. Então, 20 vezes 60, dá 1.200 metros quadrados, tá? Achei de 1. Bora achar a área da outra figura. Essa aqui, fora a fora, essa aqui. Fora a fora aqui. Chamar de figura 2. Também é um retângulo, ó. Perceba que aqui, ó. Fora a fora é um retângulo. A área do retângulo, um lado vezes o outro. 20. Então, a figura 2, que também é um retângulo, vai ficar 20. Vezes aqui, ó. Fora a fora aqui, ó. É 80. Aí, eu vou somar os dois e vou achar, né? Exato, ó. 20 vezes 80, 2 vezes 8, 16. 1, 0, 2, 0. Então, aqui, ó. 20 vezes 80, vai dar 1.600 metros quadrados. Como ele quer achar a área total, eu vou somar essa área aqui, mais essa, vai dar o todo, ó. Então, aqui, minha área total. Chamar de AT, vai ser os 1.200, mais os 1.600, que vai dar 2.800 metros quadrados de área. Que é justamente aqui, gabarito, aliás, centímetro, não é isso? Centímetro, pessoal. Centímetro, centímetro, centímetro. Ou um equívoco, ou um equívoco, 2.800 centímetros quadrados, beleza? Se fosse metro, pensou? Uma bancada com 1.300 metros, Deus me livre, hein? Tá? Que é centímetro, beleza? Corrigindo aí. Questão agora, número 7. A questão 7, pessoal. Também, questão que é muito boa, é uma leitura grande, é o concurso 2023, para o cargo de fiscal municipal. Um agricultor, preocupado com o período de estiagem, decide construir, na sua propriedade rural, um reservatório com espaço para armazenar 100 mililitros de água. Eita, meu amigo! Considerando que o formato do reservatório é um paralelepípedo reto, com as medidas da base, igual a 10 por 8 metros. A altura, em média de estiagem, do reservatório, deve ser igual a, né? Uma dessa aqui, ó. Essa pessoa me calcula o volume de um paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo é só multiplicar as dimensões. Uma dimensão, vezes a outra, vezes a outra. Pode chamar, se quiser, que largura, comprimento, altura. Tanto faz, né? É só um produto mesmo, tá? Uma multiplicação. Tanto faz, beleza? Esse volume aqui, ó, ele já deu, ó. Só tem que ter, atenção aqui, ó. Eu sei que, como tá em metro, né? Que é em metro, ó. Um metro cúbico, pessoal. Um metro cúbico, equivale a mil litros de água. Ou mil, tá? Tem 100, eu tô meio perturbado. Só peço desculpa aí. Um metro cúbico, mil litros de água, beleza? Se é que é 100 mil litros de água, pra metros cúbicos, é só tirar 3 zeros, tá? De litros para volume, dividir por mil, é só tirar 3 zeros. Em vez de eu botar aqui 100 mil, aqui, ó. Eu vou botar só 100, pessoal. 100 metros cúbicos, vai valer os 100 mil litros de água. Beleza? Então, isso aqui é igual, um, ele já deu isso aqui, já deu essa luz aqui, ó. Uma é 10, a outra é 8. Aqui é um c, mas de altura, tá? Vezo c, altura. Essa é a armação, ok? Resolva isso aqui, repete isso aqui, ó. 100, igual a 10 vezes 8, 80, vezes o c. Quer achar o c? Isola o c. Repete, 100, igual a 80, multiplicando 4 para cá, dividindo. Posso aqui simplificar este zero com este zero. Sobrou 10 dividido pra 8, não é isso? De cabeça, já não pode ser maior do dedo, né? Já sabia que era a letra A. Agora, eu dividi aqui no borrãozinho aqui, ó. Borrão. 10 dividido pra 8. Só lembrando que já não pode ser 2, porque 2 vezes 8 dá 16 e ia passar. Então, a única que sobrar ali, ó, é essa aqui, tá? Com o curso, faça isso. Não faz acontecer que não é só perder a tempo. 10 pra 8 dá só 1. 9 vezes 8, 8 pra 10, falta 2. 2 não dá por 8, mas eu ponho zero aqui e eu viro aqui, ó. Com 20, 20 pra 8 vai ficar o quê? 2, 2, 2, 2. 2 vezes 8, 16 pra 20, falta 4. 4 não dá por 8, mas eu ponho zero aqui, ó. 40 por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40 por 40, nada. Então, tá aí, ó. Realmente, né? A altura é 1,25. Beleza? Caso você não lembrar, ó, essa situação aqui, mas sabe que o volume de um paralelipípedo é a multiplicação dos três valores. Então, então, 10 vezes 8, né? 80, aí vezes, né? Algum desses aqui, ó. Se desse 100, 100, tá? Porque aqui tá em litros, é 100 mil litros. Volume, seria 100 metros cúbicos. Daria a resposta, tá? Ok? Questão 8. Questão 8. Teoria, nem essa teoria. Questão 8, concurso 2023, pra procurador jurídico, né? Advogado aí da prefeitura. Em relação aos conceitos, conceitos de geometria, só o básico, assinalar a alternativa correta, que é a correta, pessoal. Tem que dar aqui a direita, que é a corretinha, correta. Beleza? Letra A. Tá aqui a letra A. Letra A, letra B, letra C, letra D. Letra A. Quadrado é o nome dado a um objeto que tem todos os lados iguais. Ok? Como o dado, na rua, aqui, ó. Um quadrado, ele não é como um dado, não. É isso? Um dado já é uma outra figura, né? Tem três dimensões. Três. Então, o quadrado, ele não é igual a um dado, não. Um quadrado, pessoal, é dessa forma aqui, né? Quatro lados iguais. Já um dado, ou um cubo, né? Chama de dado, mas já é um cubo. Mais ou menos assim, ó. Ela tem todas as faces iguais. São seis faces iguais, aliás. Então, não pode ser a A. Está incorreto. B, a área é o nome dado ao cálculo da capacidade de algo como a água de uma piscina da questão anterior, né? O volume da piscina aí são três dimensões, né? Altura, comprimento, profundidade, largura, comprimento, profundidade, que é a mesma altura, não faz. Então, a área, tá? Não tem nada a ver com capacidade, não, tá? Capacidade tem a ver com volume. A área não, é isso? Então, não pode ser essa aqui. C, a soma da medida dos lados de um polígono é chamada de perímetro, sim, tá? Como é que eu calculo o perímetro das figuras? Somando todos os lados da figura. Aqui eu só escrevi de outra forma. Diz que a soma da medida dos lados de um polígono é chamada de perímetro, correto. Aqui é a C, pessoal. C, que é a C. Para ver a D, onde está o erro? Dado uma figura com três lados, né? Parece, uma figura com três lados é um triângulo, ok? Aí vírgula. E uma figura com quatro lados é um quadrângulo? Não, não, não. Uma figura com quatro lados, né? Se não for igual, se não for iguais, é um quadrilátero. Então, que que está o erro? Beleza? Então, a única certa aqui é a C. Boa para a questão número nove. Dessa aqui. A nove também, porque isso é muito comum nos concursos, pessoal. 2023, para a gente, a iniciativa. Vamos lá. Hoje não estou muito bem não, pessoal, mas vou gravar aí. A área de um retângulo é igual a 18 metros quadrados. Saibos que a medida do lado maior do retângulo é exatamente o dobro da medida do lado menor. Desse modo, o perímetro do retângulo em metros é um desse aqui. Vai só para situar aqui, ó. Vamos desenhar aqui o nosso retângulo. Supondo que aqui esteja reto, tá? Esteja reto. Ixi, mas está meio feio, mas é reto. Tudo tem que ser reto, tá? Ele disse que o comprimento, o comprimento, ele é o dobro, né? Ou o lado maior é o dobro do menor. Beleza? Então, se aqui eu chamar o menor de X, o maior, então, se é o dobro é 2, 2X. Beleza? E agora? Faça o seguinte aqui, ó. Como é que ele quer achar o perímetro, né? A soma dos lados, ó. Se ele deu a área, ele deu a área, ó. Deu a área 18. Pela área, eu acho os lados. Achando os lados, eu acho o perímetro. É só somar os quatro lados. Então, aqui, ó. Dá para achar o X, tá? Porque eu sei que a área do retângulo é um lado vezes o outro. Então, se eu fizer aqui, ó. 2X vezes o X tem que dar 18. Pronto. Montei uma equaçãozinha aqui, ó. 2X vezes X é 2X vezes X vai dar 2X ao quadrado. Beleza? Igual, repete o D, 18. Quer achar o X, né? O quadrado, repete. X ao quadrado igual a 18. Dois, tá muito clicando pra cá. Dividindo. Repete o X ao quadrado igual a 18 por 2. Nove. Quer achar o X? Então, aqui, ó. X igual, né? Mais ou menos, mais ou menos, raiz quadrada de nove. Que eu sei que pode ser três ou menos três, né? Isso aqui vai ficar três. Qualquer dimensão, tá? Só tem lado. Dimensão sempre é positivo, né? Isso não existe menos três metros de comprimento. Então, aqui vai ser três. Pronto. Já sei que é três o X. Então, aqui é três. E aqui é duas vezes o X, que é duas vezes três. Aqui é seis. Pronto. Se é um retângulo, isso aqui mede seis. Aqui bem, mede seis. Se aqui é três, também é três. Ele que é o perímetro, então, só são os lados, ó. Três mais seis mais três mais seis. Três mais seis, nove. Mais nove, dezoito. Pronto. Dezoito metros. Isso é metros? Metros. Dezoito metros aí de perímetro é a letra letra A. Ok? Pronto, mas eu não consigo fazer essas contas aqui, ó. O problema do concurso é você marcar certo, né? De preferência, ainda não cabalhe o final, não é isso? Olha no cartão-resposta final. Olha só. Eu sei que ele diz no texto que a área do retângulo é de dezoito metros. Então, vou fazer um lado um número vezes o outro para dar dezoito. Só que um tem que ser o dobro do outro. Ele diz no texto aqui, ó. Um tem que ser o dobro do outro. Se eu botasse aqui um um aqui, aqui tem que ser o dobro do outro. Dois vezes um está longe de dezoito. Não pode. Se eu botar quatro aqui, então aqui seria dois, né? Isso, dois e o dobro, quatro. Quatro vezes dois, oito. Está longe. Cinco, tem que ser seis mesmo. Seis e três. Seis vezes três, dezoito. Então, pronto. Aí é, então é seis mesmo. Aí seis com seis com três com três, dezoito. Beleza? Última questão aqui. Essa questão ela é imensa, mas ainda faz também de uma forma bem simplificada aí, ó. Questão dez, dois mil e vinte e três para a gente comunitária de saúde. Serra o terreno em formato retangular, tá? Essa é o formato retangular que mais cai nos concursos. Das figuras planas, a que é mais cobrada é o retângulo. Então, esse retângulo aqui, esse terreno que ele deu, tem área igual a cento e cinquenta e quatro metros quadrados. Parece que uma anterior. Sabe que o seu comprimento tem três metros a mais que é sua largura. Sendo assim, o perímetro desse terreno é igual a o meu pensamento anterior, basicamente. Vou aderir aqui o retângulo, só para situar. O retângulo desse formato ele diz no texto que o seu comprimento é três metros a mais que a largura. Vamos chamar a largura aqui de x. O comprimento é três metros maior, então é três mais um x. Então, x mais três, tanto faz. quando fizer esse um lado vezes o outro tem que dar cento e cinquenta e quatro. Pode fazer aqui, então, três mais o x, tá? Tá? Multiplicado por o x, vai ter que dar cento e cinquenta e quatro. Desenvolvendo isso aqui, ó, três vezes x, três x, mais x vezes x, x quadrado tem que ser igual a cento e cinquenta e quatro. Percebeu? Aqui vai cair numa equação do segundo grau. Só agitar essa equação aqui, ó. Vamos trazer esse x quadrado pra frente, x quadrado, mais, só, ver se aí que é a ordem, tá na ordem normal. Olha só, numa equação do segundo grau já tem que ser zero aqui, né? Na deline final, igual a zero. Então, depois do sinal de igual, passa pra cá, tá mais, passa a menos, cento e cinquenta e quatro igual a zero. Pra resolver essa equação aqui, achar o valor do x, acharia os lados, somaria, acharia o perímetro. Só que vai demorar muito, meu amigo. O que que você vai fazer aí, ó? Vai por, você tem que as alternativas, assim, como falei na anterior, fizer esse vezes esse, tem que dar cento e cinquenta e quatro. Lembrando que esse lado aqui, ele é três unidades maior do que esse aqui. Esqueça aqui, esqueça aqui. Ok? Só pra quem já tá mais aprofundado aí e quer fazer as continhas porque ele gosta de fazer contas. Mas no concurso, no concurso, tem que passar. Beleza? Vamos lá, então. Vou jogar aqui, Vou botar um dez aqui. Isso aqui é dez, é o x, aqui é o dez mais três, tem que ser treze. Mas se eu fizer treze vezes dez, não vai dar cento e cinquenta e quatro, tem que ser mais, então. Se eu botei dez, treze, não deu, vou botar que tá com onze. onze aqui, aí isso aqui é três maior, então aqui tem que ser quatorze. Se eu fizer onze vezes quatorze, vai dar certinho aqui, Não matou a conta. Nem precisar fazer isso aqui, não. Então, eu sei que onze vezes quatorze, já dá isso aqui. De um lado, que é o quatorze, ele é três unidades maior do que o outro. Beleza? Pronto, se é um retângulo, isso aqui é quatorze, aqui também é quatorze, isso aqui é onze, aqui também é onze. Pronto, se eu for mais quatro lados, onze com quatorze, vinte e cinco. Com mais onze com mais quatorze, vai dar justamente o cinquenta metros e tal. Ok, pessoal, forte abraço, peço desculpa que o vídeo não ficou bem explicado, talvez, enfim, momento aí de... Ok, pessoal, valeu!